Seis Horas Notícias Seis Horas Notícias Valeu Edu, obrigado Ele está acompanhando junto com a Elisane do Alvorada 1 Estão ligadinho aqui no Seis Horas Notícias Valeu meu parceiro, obrigado pelo carinho e pela audiência Bom, vamos continuar aqui com as notícias Que aconteceram no fim de semana Em Tabatinga, aproximadamente 10 mil alevinos foram apreendidos Pela Polícia Federal durante uma operação que aconteceu no Rio Solimões A carga ilegal seguia em uma voadeira com o destino à cidade de Letícia Na Colômbia, o Rony Belchior conta os detalhes aqui pra gente Na tela de Seis Horas Dois homens, um de 28 e um de 32 anos Foram presos na comunidade Umariaçu No município de Tabatinga, região do Alto Solimões De acordo com a Polícia Federal Eles transportavam de forma ilegal Aproximadamente 10 mil peixes ornamentais A ocorrência foi registrada na sexta-feira E contou com o apoio da Força Nacional O grupo abordou uma embarcação do tipo voadeira Que se deslocava sentido à Colômbia Em uma averiguação do conteúdo da embarcação Constatou-se que havia aproximadamente 10 mil alevinos Acondicionados em sacos plásticos Os dois homens responsáveis pelos animais Foram presos em flagrante Um deles, que se apresentou como dono da embarcação Afirmou que o destino dos peixes Era o município de Letícia, na Colômbia Os peixes serão reintroduzidos na natureza Com a ajuda de órgãos ambientais competentes Além dos alevinos, foram apreendidos também Cilindros de oxigênio E a embarcação que transportava a carga ilegal Obrigado, Rony, pelas informações Olha, e o corpo de um homem Foi encontrado na orla do Miriti Que fica em Manacapuru Tá aí as fotos E a foto do rapaz que foi encontrado O corpo que foi encontrado E o Marcelo Bizerra traz os detalhes pra gente Aqui agora na tela dos 6 horas O corpo do jovem foi identificado Como Heraldo Picanço, de 28 anos De acordo com os familiares da vítima Heraldo, que era conhecido como Pipi Estava desaparecido desde a última quinta-feira Ainda segundo a família Heraldo foi até o hospital da cidade Daqui do município Para fazer um tratamento psicológico E desde lá a família não soube mais Do paradeiro do rapaz O corpo da vítima foi encontrado Por volta das 6 horas da manhã deste sábado Boiando no meio do rio Miriti Aqui na orla do bairro da Liberdade Muitos curiosos estiveram aqui no local A polícia militar foi acionada A polícia civil esteve aqui no local E o corpo foi levado para o necrotério Do cemitério São Francisco Xavier E em seguida, o Instituto Médico Legal Levará o corpo para fazer exame de necrópsia Para identificar de que forma Heraldo foi assassinado Ou se foi por afogamento Ainda a polícia civil daqui de Manacapuru Investiga o caso Obrigado Marcelo Agora de Manacapuru até fé Uma operação foi realizada no município Operação em barco seguro E apreendeu drogas e quelônios Sebastião Souza traz os detalhes aqui na tela O tenente Gilfran encontraram 19 malotes Do tipo pasta base de cocaína E 3 quelônios Pois é, então, durante a abordagem de revista Hoje aqui na embarcação Foi encontrado no porão do barco Em 3 mochilas 19 tabletes de substância entorpecente Logo nas proximidades também Onde foi encontrado o entorpecente Foi encontrado uma saca contendo 3 quelônios Do tipo 2, do tipo Tracajá E um tipo Iassá Todos os dias tem sido feita a revista E a abordagem aqui nas embarcações Todo dia é deslocada uma equipe de serviço Que faz o procedimento de revista Em todos os compartimentos do barco A operação em barco seguro Continua aqui no município de Tefé E em 2020 dará continuidade De Tefé para Silves Onde presos fugiram Da delegacia do município O Marcelo Macedo Conta os detalhes também aqui pra gente Na tela dos 6 horas Bom dia, Márcio Bom dia a todos que nos acompanham Exatamente Foi no dia 28, no sábado Que houve uma fuga dos presos Que estavam custodiados Na delegacia de Silves O nome dos 4 fugitivos são Gésimo Pinto de Menezes Luânio de Souza Queiroz Adenilso da Silva Geraldo Luiz Augusto da Silva As polícias militares civis Já estão à procura desses fugitivos Lembrando que você pode denunciar Ligando para a delegacia de Silves Por meio do telefone 3528-2398 Se você souber de alguma informação Entre em contato com a delegacia de Silves Márcio, eu volto com você ao estúdio Obrigado Olha só, isso aí é legal Porque dá pra colocar as imagens dos presos? Não Porque você pode também fazer denúncia Pro 181, pro 190 Sua identidade vai ser mantida No mais absoluto sigilo Eu tenho absoluta certeza Que eles estão intocados aí Estão intocados em algum buraco Tá aí, ó A imagem deles Se você tiver informação Do paradeiro Desses criminosos Que fugiram lá Da delegacia de Silves Liga pra polícia Liga pro 181 Liga pro 190 Sua identidade vai ser mantida No mais absoluto sigilo Você vai estar ajudando a polícia A colocar de volta Atrás das grátis Esses criminosos Que são de alta periculosidade Bom, agora a gente vai a Parintins Meu amigo A TV em Tempo Tá em vários municípios Da cidade Ainda em clima natalino Olha só Aliás, do estado Vários municípios do estado Do Amazonas Olha só Parintins ainda está Num clima natalino, né Tá vivendo aí Aquela centenária brincadeira Das pastorinhas De origem europeia Essa tradição Revive o alto de Natal Contado e cantado Por novos personagens Rony Belchior traz os detalhes A centenária brincadeira Das pastorinhas Tem o grande momento No festival que acontece No mês de dezembro Em Parintins Na região do Baixo Amazonas Aqui os cordões Se preparam durante meses Com ensaios E confecções de fantasias O objetivo É reviver o alto de Natal Neste ano O festival acontece Na Praça dos Bois Centro de Parintins E conta com sete grupos De pastorinhas Que se apresentam Em duas noites Na disputa pelo título De 2019 Todo suporte necessário Foi dado Para que a gente Faça um grande espetáculo Lembrando que pastorinhas É uma expressão Cultural Artística Que está quase Em extinção Só Parintins E ali na região Do Andirá Que ainda Praticamos essa brincadeira A presidente A presidente da Associação Cultural Que tem o maior número De pastorinhas Esse é o 20º Festival Das Pastorinhas A primeira edição Aconteceu no ano De 1999 E foi organizado Pela paróquia Da Catedral De Nossa Senhora do Carmo De lá pra cá A Prefeitura De Parintins Assumiu A organização Do evento O Festival Das Pastorinhas Prossegue na noite Deste sábado Com a apresentação De mais quatro grupos O anúncio da campeã Será feito Na manhã de domingo Na sede Da Secretaria Municipal De Cultura E Turismo Do Município Maravilha, hein? E olha Um incêndio de média Proporção Atingiu uma casa Na zona Centro-Sul De Manaus Graças a Deus Que não houve vítima Mas parte da residência Ficou totalmente destruída Quem traz os detalhes É a Bárbara Mitoso Aqui na tela Do Seis Horas Era por volta Das duas horas Da tarde de domingo Quando moradores Da rua Raimundo Assunção Borges Do Conjunto Petros Perceberam que a casa De um dos vizinhos Estava pegando fogo E os vizinhos Viram, esqueci de fumaça Pelas câmeras de segurança E aí então Os vizinhos acionaram A polícia Acionaram a nossa conta No momento do ocorrido Apenas os cachorros Estavam na casa Por isso Vizinhos tiveram Que ajudar a polícia A retirar os animais E também alguns Bujões de gás Para evitar maiores danos De acordo com informações Da polícia O incêndio começou Em um dos quartos Que fica na parte superior Desta casa No bairro Aleixo Zona Centro-Sul De Manaus O corpo de bombeiros Precisou de aproximadamente Cinco mil litros Para conter o fogo A parte de cima Da casa toda Está deteriorada Toda queimada Então Foi assim De média proporção Podemos Relatar devido Por quê? Porque a parte de baixo Não atingiu A polícia suspeita Que a causa do incêndio Seja curto circuito Por conta de um aparelho Eletrônico Que estava ligado Na tomada Mas somente O laudo pericial Pode afirmar A real causa Do sinistro É A polícia vai investigar Agora junto com A perícia técnica E olha só Traz imagem aí Para você Que vai fazer Uma fezinha aí Nessa mega Da virada Meu amigo Vai te antecipando Porque as filas Estão grandes Já já Eu trago os detalhes Para você Como foi o fim de semana Do Manauara Que quis apostar aí Na mega da virada Seis horas e trinta e seis minutos O Seis Horas Notícias Volta já já O Seis Horas Notícias